Controlar os gastos públicos para que o país volte a gerar empregos e a crescer. Esse é o objetivo do governo com a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento das contas públicas. A PEC deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana. Pela primeira vez um governo não faz o fácil, que é aumentar impostos, reorganizar as contas. O que a gente tem que entender é que o reequilíbrio das contas é a garantia que nós teremos de investimentos no setor público, mas também no setor privado. Nós não podemos esquecer que o Brasil não pode olhar só para o setor público. Tem que olhar as condições dadas ao setor privado para investimento. Porque se efetivamente o reequilíbrio das contas vai gerar um crescimento rápido do Brasil, uma redução do desemprego, isso vai atender basicamente as pessoas que mais precisam. A proposta limita as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não deverá ser maior que a inflação do ano anterior. Segundo o governo, o texto não tira verba da saúde nem da educação. Se aprovado ainda este ano, o projeto já passa a valer em 2017. A ideia é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos, com uma revisão das regras no meio do período. Não tenho dúvidas que há uma consciência generalizada, sobretudo no parlamento, da necessidade de nós equilibrarmos a despesa e a receita. E aí nós iniciarmos um novo período de elaboração do orçamento, de execução do orçamento, com um país que copia o que as famílias brasileiras fazem. Gastam o que ganham, para que possa ter uma vida equilibrada. O presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta que limita os gastos. Na sua casa, se você gasta mais do que você ganha, é claro que num dado momento, você começa a fazer algumas restrições, você diminui os gastos. Ora, o Brasil, nós temos um déficit, você sabe, de 170 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não é? E para eliminar esse déficit, você precisa de alguns anos. Aliás, eu tenho pesquisas feitas que dizem o seguinte, se esse teto dos gastos tivesse sido formulado há cinco anos atrás, nós não teríamos déficit. A essa altura, o Brasil seria de outra maneira.